E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing e o review da capa anti-impacto para o celular Galaxy A71 Vamos aqui para a próxima página Ela é da marca H-Rebus, ou H-Rebus, não sei, não sei como é que se pronuncia isso O modelo é capa anti-impacto Galaxy A71 A cor ele é transparente, material feito de silicone, peso 100 gramas e as dimensões 16x11x8 centímetros E vamos agora ao unboxing Aqui nós estamos com o produto, ele vem assim de uma embalagem assim bem simples da marca H-Rebus Eu comprei ele para quem é de São Paulo, eu comprei lá na 25 de março Então eu fui aqui na 25 de março e paguei em torno de R$10,00 por essa capinha Então foi um preço assim bem atrativo Para quem quiser assim comodidade, existe o link desse produto na Amazon Então para quem quiser eu vou estar colocando os links na descrição Isso também acaba me ajudando E vocês podem ver que essa capinha assim ele vem bem feita Ele tem aqui umas borrachas aqui nas pontas E assim ele protege o celular caso você deixe cair ele Então principalmente assim nas quinas Geralmente faz assim um estrago maior Então ele é reforçado assim nessas pontas E vem com esses buracos assim bem na medida certa do aparelho Então eu posso dizer que essa capinha assim foi até que bem feita E ainda mais por esse preço gente R$10,00 Então eu acho que está ótimo É um ótimo custo-benefício E aqui temos aqui as partes assim onde fica a parte do botão Só essa parte que eu não vi assim tanta utilidade Mas aqui o botão ele está bem posicionado Então posso falar que eles fizeram muito bem né De acordo com o celular Então aqui tem os buracos Eu vou estar colocando o celular logo a seguir Para estar mostrando assim Como é que ele fica assim na prática Então assim é bem flexível É feito de silicone Uma coisa é que ruim né Dessas capinhas transparentes É que eles tendem a ficar amarelo E eu posso falar que Eu usei assim umas Uma ou duas semanas mais ou menos Já começou a amarelar um pouco Então eu acredito que Em menos de um ano Ele vai começar a ficar assim bem amarelo né Então Se amarelar de novo Você paga os R$10,00 E compra uma nova capinha né Então Vocês podem ver assim Já colocado assim No celular Ele encaixa assim muito bem Ele fica assim Levemente ressaltado assim A partir de borracha Mas para proteger O A tela né Do celular Então eu acredito que isso assim É bem positivo Tinha também a película A película Que se eu não me engano Estava custando os R$20,00 Mas isso aqui Eu acabei não colocando Por que? Porque ele acaba Dificultando né No leitor da digital Vocês sabem que o leitor da digital É feito na própria tela né E eu vi que ele não estava reconhecendo muito bem né Então eu acabei não comprando a película para esse celular Então fica essa ressalva Né Então aqui Vocês podem ver aqui os botões de volume Então ele está Está respondendo assim muito bem Aqui é onde fica o buraco do Do áudio né Do microfone Aqui nas laterais Aqui Está tudo Coberto né Está tudo fechado Mas isso aqui Eu posso ver que na lateral Ele tem uma pequena assim Rebarba Mas nada assim Tão 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 crítico né Os botões Para P2 Do carregador Do microfone E do speaker Então o speaker Ele fica na parte de baixo Se você colocar com o dedo Assim o som Ficar comprometido né E a parte assim Da câmera Você pode ver que ele fica assim Levemente A capinha ele fica meio que ressaltado Mas para proteger A parte da câmera Então isso assim Eu acredito que assim Foi bem Bem positivo Não vai riscar tanto Caso você deixe ele em cima da mesa né Então Cara Eu acho que pelo preço 10 reais gente Está num preço assim Num ótimo custo benefício Eu gostei do produto né Tem algumas rebarbas assim na lateral Mas Cara Eu acho que No geral Eu recomendo Pelo ótimo Custo benefício E fora que vai estar protegendo O seu celular né E cara Ainda mais ele assim Deixa assim bem Bem bonito Outra coisa é que Eu acredito que em menos de um ano Ele vai começar a amarelar Então essa talvez Eu acho que seria uma das Desvantagens Mas não tem o que fazer Pois as capinhas transparentes São São assim mesmo né Então É isso Espero que vocês gostem deste review Deixa seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu E se inscreva you